O programa Lixo Zero é realizado pela Prefeitura de Teresina através da orientação, fiscalização e até mesmo aplicação de notificações e multas para quem faz o descarte incorreto do lixo nas ruas da capital E nesta semana foi divulgado um reajuste nos valores de multas cobradas por essa prática irregular Não é um aumento de encargos por mais multas, por mais penalidades É a mesma penalidade atualizando apenas os seus valores Então o valor mínimo e o valor máximo, dependendo da gravidade da multa Com o reajuste, quem for notificado com uma multa leve deverá pagar R$ 407,48 Para a multa grave, R$ 1.078,73 Muito grave, R$ 2.037,46 E gravíssima, R$ 4.074,92 Ainda de acordo com o Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação A população deve se sensibilizar sobre o descarte correto do lixo Já que consequências ambientais e até mesmo alagamentos São provocados por esse ato de jogar lixo em lugares inapropriados A gente tem pedido muito para a população, que é uma situação lamentável O descartar lixo de forma irregular, com vários prejuízos para a cidade ambiental Na área do ambiente, doenças, entupimento de bueiros, com as chuvas Então, esse lixo descartado nas ruas é carregado para dentro das áreas As bocas de captação, tipo boca de lobo, bueiros Dois meses e meio atrás, nós já começamos a fazer concentrado De forma concentrada a limpeza de todos esses pontos de alargamento De bueiros, galerias e boca de lobo Para evitar o dano maior, que seria os alargamentos de grandes proporções Infelizmente, essa situação é muito grave Porque a população descarta, lamentavelmente, é bom que se diga O lixo de forma irregular